Estou fazendo esse vídeo em homenagem a todos os professores da Rede Pública de Ensino Estadual do Estado do Paraná. Eu acho que a palavra que define essa data, nesse tempo que nós estamos vivendo é obrigado. O sentimento é a gratidão em saber que mesmo em tempos difíceis como esse, existem pessoas como vocês que não desistem, que lutam, que vão atrás, que correm, que fazem as coisas acontecerem para que nós não sejamos prejudicados. Então eu acho que não é um sentimento só meu, mas e sim de todos os alunos da Rede Pública, o sentimento de gratidão a vocês. Então eu gostaria de fechar esse vídeo mais uma vez com um muito obrigado.